É o slide principal. Tá, beleza, então vamos começar. Bom, sou o Ernesto, R2 de Urologia do Serviço. Hoje eu fui designado para estar discutindo esse artigo. É um artigo onde a gente pode avaliar casos de nefrectomia parcial, né? Onde ele compara o tempo de isquemia e o status de saúde do pré-operatório do paciente. Ele faz parte do estudo Record II, que é um estudo italiano. Tem alguns nomes conhecidos aí, tem essa grande quantidade de autores. E antes de entrar nesse estudo, eu tomei a liberdade de dar uma olhada sobre o que seria esse projeto Record, né? Então eu acabei chegando num artigo um pouco mais antigo do projeto Record. Tem vários artigos publicados sobre esse banco de dados. E o projeto Record seria Record de Registry of Conservative and Radical Surgery for Cortical Renal Tumal Disease. Ele é considerado dois porque já teve o Record I, né? E se trata de um projeto observacional multicêntrico realizado na Itália, que foi promovido pela Sociedade Italiana de Urologia. Foi realizado em 26 centros italianos. Esse artigo ele cita que de 2013 até 2016 foram operados 4.325 pacientes que foram submetidos à cirurgia de tumores renais. Sempre desse IN, 2.584 foram de nefrectomias parciais. Esse outro artigo também ele cita que o objetivo, né? Desse projeto dentro de diversos endpoints que ele avalia é principalmente avaliar a taxa de complicação pós-operatória nessas cirurgias. E a gente pode observar, né? Em comparação do Record I, que foi um banco de dados de cirurgias de 2008 a 2012, em comparação com o Record II, que é um pouco mais recente, a gente pode ver que a taxa de complicações cirúrgicas nas nefrectomias na Itália tem diminuído. Então, isso quer dizer que eles têm cada vez mais ganhando expertise nesse tipo de cirurgia. E, além disso, também criaram homogramas para prever a possibilidade de sustiência renal no pós-operatório desses pacientes, como é esse outro estudo do projeto. Então, voltando agora ao artigo que a gente determinou, né? Ele se trata de um estudo observacional prospectivo. Ele faz parte do projeto italiano. e foi publicado agora, em maio de 2020, no European Urology Oncology, que é uma revista que faz parte da EAU, da sociedade europeia, e tem um fator de impacto muito alto, de 17.581. Esse seria a parte oncológica responsável pelas publicações oncológicas da EAU. Bom, já avaliando o artigo, ele faz uma breve introdução, onde ele cita que a lesão renal aguda, ela ocorre em 20% das nefrectomias parciais. E que essas lesões renais agudas, elas afetam negativamente a função renal a longo prazo também, e não só alterações ali no pós-operatório imediato. E uma das coisas que é mais discutida em relação às nefrectomias parciais, e que todo mundo tenta achar um valor ideal para a cirurgia, seria o tempo de isquemia, né? Que está entre um dos maiores fatores determinantes de insuficiência renal nesses pacientes. Na literatura, o próprio artigo, ele faz uma revisão literária, em que ele diz que o tempo ideal, que acaba sendo concentrado entre os autores, é em menos de 20 a 25 minutos de isquemia. Só que uma coisa que intriga, e que o autor do estudo fala, que existem poucas descrições, existem poucos outros estudos que falam sobre isso, é que a lesão renal aguda, ela também é observada em cirurgia de nefrectomia parcial, onde você não tem isquemia. E aí, fica a dúvida. Existiriam outros fatores associados à lesão renal aguda no pós-operatório da nefrectomia parcial. E aí, justamente esse estudo, ele propôs avaliar o risco individual de cada paciente. Seriam as variáveis individuais que cada paciente pode ter, que poderia levar ele ao maior risco de uma lesão renal aguda. E isso daí, ele trata como muito importante reconhecer isso para você ter um melhor planejamento cirúrgico, uma melhor abordagem para esses pacientes. Então, o objetivo principal do estudo foi investigar se o impacto da isquemia quente no risco de lesão renal aguda pode ser influenciado pelo risco individual pré-operatório. Os critérios de inclusão para o estudo foram pacientes com massa renal de estadio T1, N0 e M0 em uma tomografia ou ressonância. Pacientes tratados com nefrectomia parcial em que foi utilizado isquemia. Seriam os pacientes do projeto recorde de 2013 a 2016. E para eles era indiferente qual abordagem cirúrgica foi utilizada nesses pacientes. Os critérios de exclusão do estudo eram um score de Pádua maior ou igual a 10, que seria, esse score de Pádua seria referente a tumores de alta complexidade. Aí eu fiz um resumo sobre o que seria a classificação de Pádua. Eu admito que eu não conhecia essa classificação. E é uma classificação muito semelhante ao Reynolds score, que a gente já tem mais afinidade. Então, assim, ele vai classificar os tumores renais, esse score de Pádua, e ele é pontuado de 6 a 13 pontos. Ele classifica em baixa, média e alta complexidade os tumores. E ele usa de 7 achados para fazer essa definição. Seria localização anterior, localização posterior, localização longitudinal, relação com o seio renal, relação com o sistema coletor, porcentagem de tumor exofídico e de âmbito tumoral. Então, a gente pode perceber que ele é muito semelhante ao Reynolds score. Só que, assim, o Reynolds score, ele acaba sendo mais intuitivo, por ele ter uma regra mnemônica, e o Pádua ser difícil de gravar todos esses critérios que ele tem. Outra diferença também é que no score de Pádua, ele define a linha polar diferente do Reynolds score. No score de Pádua, ele define como a margem superior e inferior do seio renal, enquanto que no Reynolds score, a gente define isso através dos bordos do córtex renal. Então, voltando. Por que eles fizeram isso? Utilizaram esse score de Pádua maior ou igual a 10, eles excluíram esses pacientes, a fim de minimizar o fator confundidor que poderia ser para o tempo de isquemia, que seria a complexidade de tumor. Ele previu que tumores mais complexos teriam mais tempo de isquemia, e isso iria alterar os achados do estudo. Excluiu também pacientes com rim único, pois seria muito difícil comparar pacientes com duas unidades renais, fazer um estudo de comparação de função, sendo que esses pacientes iriam ser submetidos a uma nefreticomia patrial. Ele excluiu também isquemia fria. Ele não relata, mas eu acredito que a isquemia fria, eles têm excluído porque seria difícil de reproduzir isso igualmente para todos os pacientes, geralmente é feito nas cirurgias abertas, e excluiu também outros pacientes que tinham no projeto, mas que estavam com algumas variáveis ausentes. Então, o método do estudo foi uma análise da função renal no terceiro dia de pós-operatório, pelo método de Rifle, e depois foi submetido a análises estatísticas. Começou com 2.314 pacientes, e após os critérios de exclusão, sobraram 944 pacientes. Então, o que seria a classificação de Rifle? É uma classificação também mnemônica, onde você consegue estadiar a lesão renal aguda em cinco estágios. Seria a Rifle de Risk, Injury, Failure, Loss e End Stage, que seria a perda total da função renal. Se alguém quiser, depois eu posso passar aqui a tabela, mas ela geralmente está associada a aumento de creatinina, diminuição da diurese, em números maiores em cada classificação. Bom, isso daqui é uma coisa importante do estudo. Ele definiu algumas variáveis de risco pré-operatório para a lesão renal aguda. Isso daqui já vem aparecendo em vários modelos durante esse projeto recorde. Então, em outros estudos deles também falam sobre essas variáveis de risco pré-operatório, e ficou definido a utilização nesse estudo com as variáveis de idade, o estadio clínico T, a tática de filtração glomerular pré-operatória, o PADO ou a SCORE, e a técnica operatória, eles também fizeram um cruzamento de dados entre laparoscopia e robótico. Eu botei aqui para ressaltar que é importante que não forem incluídas comorbidades nessas variáveis pré-operatórias para você avaliar o risco de uma lesão renal aguda. Já quando você tem a discussão no artigo, eles relatam que não existe uma comprovação científica da associação das comorbidades, hipertensão, diabetes, essas coisas, nos eventos agudos cirúrgicos. Isso teria uma implicação mais a longo prazo, mas não teria tanta alteração nos eventos agudos. Então, por isso, eles excluíram essas variáveis. Aqui a característica da população estudada por aqueles 944 pacientes. Desses 944, a gente pode ver que 25% deles, 235 pacientes, evoluíram com lesão renal aguda no pós-operatório. As variáveis mais relevantes que a gente teve foi a idade, pacientes mais idosos tiveram mais lesão renal aguda, um SCORE de padoa maior, também teve uma associação à lesão renal aguda. E quando você teve a técnica aberta, em comparação com a laparoscopia robótica, você também teve um aumento da lesão renal. Isso aqui é mais uma tabela do estudo, onde ele mostra uma regressão logística multivariável, que tentou predizer quais seriam também esses fatores que poderiam levar a uma inserência renal no pós-operatório desses pacientes. Nessa parte aqui, ele diminui o número de, o N de pacientes para 920, porque ele exclui alguns pacientes que tinham aquele SCORE de Rife um pouco mais elevado no pré-operatório. Já tinham algumas alterações, então ficaram com 920 pacientes. E, novamente, a gente vê idade, como um P bastante representativo, estadio T1B, um padoa score também foi utilizado, e a técnica operatória aberta também está associada a esse maior risco. Foi feita uma análise estatística, chama de CART análise, em que eles conseguiram dividir os pacientes em pacientes de alto risco, que seriam os pacientes com uma probabilidade maior do que 40% para evolução para lesão renal, e pacientes de baixa probabilidade, que seriam com menos de 40% de probabilidade. E, a partir dessa divisão, foi feita uma análise gráfica. Eu diria que esse slide e esse gráfico seria o mais importante do estudo, define todo o estudo. Então, aqui a gente pode ver que a gente tem um tempo de isquemia. Deixa eu ver se eu consigo, acho que aqui eu não vou conseguir botar na apresentação. Você define o tempo de isquemia e a probabilidade para evoluir para a lesão renal. São duas curvas. A gente tem a curva dos pacientes de baixo risco, seria essa curva tracejada em azul, e você tem a curva dos pacientes de alto risco. Uma coisa que eles botaram importante, eles dividiram a análise estatística nos resultados, quando você teve uma abordagem com menos de 10 minutos de isquemia e com mais de 20 minutos de isquemia. E o que a gente pode observar nesse gráfico, se a gente analisar ele com cuidado? A linha tracejada, que seriam os pacientes de baixo risco para evolução para insuficiência renal, quando você tem um tempo de isquemia, ele vai se aumentando, ele não tende a subir tanto, ele mantém bem semelhante até, ele fica em torno ali dos 20%. Mas quando você pega a curva dos pacientes de alto risco, essa curva muda totalmente. você tem pacientes com menos de 10 minutos de isquemia, você não chega nem a 40% de lesão renal aguda, apesar de que isso é comparado aos pacientes de baixo risco, já é uma diferença bem significativa. E também queria que vocês reparassem que ele tende a um platô, quando você tem menos de 10 minutos de isquemia. Então, essa lesão não vai perpetuando muito. Agora, quando você passa dos 20 minutos de isquemia, entre 10 e 20, meio que fica um platô, aí o semelhante. Mas quando você passa de 20 minutos de isquemia nesses pacientes de alto risco, você tem uma mudança completa da curva. A curva começa a ter um crescimento exponencial e isso leva a um aumento importante da lesão renal. Então, como resultado disso, a gente tem pacientes de baixo risco com menos de 10 minutos de isquemia, eles tiveram 13% de lesão renal, enquanto que em mais de 20 minutos isso sobe para 28%. É um crescimento absoluto de 15%, não é nada absurdo, mas é uma alteração importante. Agora, quando você pega pacientes em comparação com pacientes de alto risco, esse tempo de isquemia já se torna uma coisa muito mais relevante. Quando você tem menos de 10 minutos de isquemia, a taxa de lesão renal fica em torno de 31%. Então, um intervalo de confiança de 17% a 51% fica até muito semelhante àqueles pacientes de baixo risco. Agora, quando você passa de 20 minutos de isquemia em um paciente de alto risco, o que a gente pode perceber é que sobe demais a chance de uma lesão renal. Chega a 77% com intervalo de confiança que pode ir de 63% até 89% de chance de uma lesão renal. O crescimento do risco absoluto aí já é bem mais importante, de 45%. Então, concluindo o estudo, esse estudo não mudou nenhum parâmetro em relação a esse tempo de isquemia nem nada, mas ele mudou a interpretação desse tempo de isquemia. Ele mostrou que a mesma duração de isquemia pode ter implicações diferentes de acordo com o risco individual de cada paciente. Então, não é para a gente pensar que a gente tem que ter 20, 30 minutos de isquemia no máximo. Acabou. A gente tem que saber com qual paciente a gente está lidando. A gente tem que ver as variáveis pré-operatórias dele, principalmente a taxa de filtração glomerular, a idade, para a gente poder definir qual seria o tempo ideal de isquemia desse paciente. O tempo de isquemia, ele não deve ser considerado realmente um valor absoluto e sim individualizado para cada paciente. acho que essa é a palavra-chave do artigo, é você individualizar a sua abordagem para cada paciente. E ele lembra também o artigo que o objetivo final da nefrectomia parcial é justamente preservar a função renal a longo prazo. Então, o objetivo tem que ser sempre esse. E eu achei interessante que na própria discussão ele admite uma falha do artigo, que seria a investigação da lesão renal, que eles realizaram a pesquisa da função renal só no terceiro dia de pós-operatório. E isso daí, como foi um banco de dados, eles não tinham como mudar isso, eles já tinham isso. Mas que existem descrições que você pode ter uma evolução para uma lesão renal aguda até o sétimo dia. Só que isso não invalida o estudo, porque a grande maioria dos pacientes vai ter realmente nos primeiros três dias. Então, não chega a invalidar o estudo. Eles falam também que não foram avaliados a redução da massa do parênquema renal. Então, isso pode dar algumas alterações. O fato de você ter alguns pacientes terem ficado com mais parênquema renal do que outros, isso pode dar alguma alteração. Isso realmente não foi avaliado e eles não acho que não souberam um modo de avaliar isso. e uma coisa que eles relatam também na conclusão do estudo é que, assim, a cirurgia aberta ela apresentou um índice maior de lesão renal. A cirurgia robótica e a laparoscópica apareceram como uma técnica melhor, mas ele fala que o cirurgião deve optar, na verdade, pela técnica que está mais habituada e com mais experiência, porque a experiência com certeza influenciaria nos resultados dessa lesão renal aguda e, portanto, ele não quer denegreir em nenhum momento a imagem de uma cirurgia aberta. Então é isso. Fernando, está sem som. Liga o som, liga o som. Opa, beleza. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Parabéns pela apresentação, Ernesto. Vamos lá. Esse artigo vem falar sobre um tema que é discutido já há muitos anos. E cada dia mais, porque principalmente hoje em dia, com avanços na tecnologia, experiência dos cirurgiões, cada dia mais é mais plausível realizar uma cirurgia poupadora de néfros, na infectomeia parcial, em detrimento da infectomeia radical. obviamente sempre respeitando as questões oncológicas. Essa questão do tempo de isquemia, isso é discutido de longa data. Se você for ver trabalhos de 1970, eles já falam nesse tempo cabalístico de 30 minutos, 20 e 30 minutos. A questão que a grande maioria desses trabalhos sempre foram realizados em animais e não em seres humanos para fazer o acompanhamento da função renal desses pacientes. Esse trabalho foi um trabalho bem desenhado, com um grupo multicêntrico italiano, com um N significativo. e ficou muito importante a demonstração de aspectos não só relacionados à cirurgia em si e o tempo de isquemia, como também outros aspectos. Idade do paciente, a função renal prévia desse paciente. Eu queria citar aqui o trabalho do Dr. Pareck. Foi um trabalho, na época, foi um pouco polêmico, mas foi um trabalho que virou destaque na plenária na E-Way de 2016. Foi um trabalho publicado no Junior of Rolos em junho de 2016. Esse trabalho foi feito da seguinte forma. O Dr. Pareck tive a oportunidade de passar um período no serviço dele em Miami. É um cirurgião excepcional, principalmente para a questão de rim. Eu estou falando isso por quê? Porque muitos poderiam questionar a habilidade do cirurgião quando se fala em relação ao tempo de isquemia, mas a maioria das neflectomias parciais ele fazia até sem clampeamento. Mas como é que foi esse trabalho que ele realizou? Nesse trabalho, ele campeava o rim, fazia a biópsia desse rim antes do clampeamento, logo após o clampeamento, com cinco minutos, depois pode descampear e fazia uma biópsia tardia. Qual foi a conclusão que ele chegou e fazia análise estrutural da biópsia realizada, ou seja, dos néfronos nessa situação. O que foi visto? Como o Ernesto citou nesse trabalho que ele apresentou hoje. De 10 a 15 minutos, as lesões eram mínimas, muito pequenas, e esses pacientes tinham uma evolução da função renal melhor. Mas, curiosamente, nesse trabalho que foi feito, ele mostrou que entre 15 e 61 minutos, as alterações estruturais eram praticamente as mesmas. E em ambos os, em todas as análises feitas nas biópsias de cinco minutos e na tardia. e a conclusão que foi chegada nesse trabalho, que é mais ou menos até algumas coisas que o Ernesto falou, que muitas das vezes o tempo de isquemia não é o mais importante. E sim, o paciente, a idade, a função renal prévia. Uma questão muito importante que não foi avaliada nesse trabalho apresentado pelo Ernesto hoje é a quantidade de parencreta renal remanescente. Isso é algo importante para ser avaliado. e a importância que eu achei nesse trabalho do Caparec, principalmente, é que hoje, com esse nosso intuito de preservar cada vez mais a função renal, às vezes até em lesões mais complexas, você poderia fazer um tempo de isquemia um pouco mais longo. Obviamente que, apesar desses achados, ele defende o tempo de isquemia cada vez mais curto. isso aí de acordo com a habilidade de cada cirurgião. O trabalho dele eu achei muito bem feito até pela forma que foi feita, não teve nenhum outro trabalho com essas análises que ele fez em 2016. E até hoje isso gera um pouco de controvérsia. Principalmente agora nesse trabalho que o Ernesto apresentou, onde eles falam em relação a 25 a 30 minutos do tempo de isquemia, mas eles frisam. que a qualidade desse rim prévia acaba sendo até mais importante do que o próprio tempo de isquemia. É isso que eu queria falar. Fala aí, Paulão. Beleza. Bons comentários. Ernesto, parabéns pela apresentação. Foi ótimo, sem deixar nada a desejar. Esse trabalho, eu confesso até que eu me decepcionei um pouco, porque esse trabalho eu acho que foi eu que escolhi, na verdade, eu e o Fernando. Ele escolheu junto. Ele escolheu junto. Aí eu levei para o Fernando e falei, olha que trabalho aqui. Porque esse trabalho foi apresentado como top 3 top 3 papers apresentados na E-Way. Entendeu? Trabalhos que poderiam influenciar. Só que aí, depois que a gente vai ler, é um trabalho grande, é um estudo é prospectivo, mas é um estudo observacional, aquela coisa, muito cêntrico na Europa e tal, e aí ganha notoriedade por um grande N, mas assim, não é nem um pouco controlado, inúmeras variáveis, viéses infinitos aí, mas ele reforça algumas coisas que a gente já tem de conhecimento. E o que o Fernando falou, a isquemia, existem dois fatores, existem os fatores relacionados ao paciente, que é basicamente a taxa de filtração glomerular estimada prévia da cirurgia, e aí quando o Ernesto fala que as comorbidades do paciente não importam, o artigo fala, não importa porque isso tudo se traduz, cai num funil que é o clínice de creatinina. Então se ele tem pressão alta, diabetes, se ele tem outras comorbidades, é obeso e tudo mais, isso cai num funil e vira clínice de creatinina prévia à cirurgia. Então esses fatores, eles importam quando eles alteram essa questão da função renal prévia. O outro fator também que a gente não tem como controlar são as características do tumor, e as características do tumor, obviamente os tumores maiores, e os tumores mais endofíticos tendem a você ter que tirar mais parênquia, mas o rim remanescente que o Fernando falou fica pouco, e isso altera. E as duas questões que nós na cirurgia podemos alterar são duas, que é o tempo de isquemia e o tipo de ressecção que você realiza. O tempo de isquemia foi o objeto desse estudo e que na verdade não é o mais importante, até a ressecção que você faz. Se você resseca mais parênquima, o rim ele não regenera, então quando você tira glomérulo, aquilo é indefinitivo, então quanto mais você resseca, vamos supor, se é um tumor mais endofítico, maior, que ocupa, às vezes você tem um tumor de 8 centímetros exofítico, não tem parênquima renal perdida. Na verdade não é nem que você resseca, é o remanescente que fica, mas tem a ver também com a técnica cirúrgica, então tem uma grande discussão. No passado se fazia ressecções com margem, hoje em dia as enucleações são permitidas na maior parte dos tumores, exceto naqueles são mais infiltrativos, enfim. E o tempo de isquemia foi o que o Fernando falou, que o estudo do Pareck mostrou e é o que a maior parte dos estudos, porque esses estudos mais controlados, eles são feitos geralmente com um, dois cirurgiões em centros acadêmicos e eles fazem estudos baseados nisso. E também você não pode avaliar uma função renal do rim acometido em pacientes com dois rins, então é muito complicado você fazer esse tipo de avaliação, que dano renal é esse? Eu fiquei até com dificuldade de entender, a insistência renal ou a lesão renal aguda vai ser medida por uma queratinina, a grau de função renal global, isso não faz, assim, é um estudo observacional cheio de dificultadores, mas para você avaliar a função renal você tem que olhar a cintilografia, você tem que, ou então, operar um rim único, e quem fez isso ou avaliou retrospectivamente mostrou que o tempo de isquemia geralmente tem a ver com perda da função renal agudamente. Então, quando você vai fazer uma cirurgia e você tem 30 minutos de isquemia, 40 ou até mais, como o trabalho que o Fernando citou, mostrou, isso vai alterar na maior parte das vezes muito mais a função renal agudamente. e no longo prazo a gente observa que a avaliação funcional ela tende a se igualar. Então, esse tempo de isquemia ele perde sentido no longo prazo. Óbvio que você vai operar um paciente com múltiplos tumores ou paciente com rim único, enfim, esse tempo de isquemia vai contar porque senão ele entra numa essência renal aguda. Então, foi o que o Fernando falou também, essa questão de você não fazer clampeamento, ou você fazer clampeamento super seletivo, ou você, quer dizer, não fazer clampeamento ela é interessante, porém, tem uma principal função agudamente, né? E também, a maior parte dos trabalhos mostraram que esse tipo de clampeamento mais seletivo ou não clampeamento eleva a taxa de perda sanguínea, né? E taxa de transfusão. Agora, obviamente, a gente vai caminhar para cirurgias menos agressivas, né? Então, não há nada de errado você estimular esse tipo de procedimento com menos tempo de isquemia ou sem isquemia, mas é importante dizer que na maior parte das vezes um tempo de isquemia de 30 minutos ou eventualmente um pouco mais é um tempo seguro. Se você fizer a suada artéria, né? No tronco ou no clampeamento lá. Vou passar aqui para o Vitor do B, que ele está presente aí para ele fazer comentários, vai dar a próxima aula e o meu filho entra aqui. Vitinho está no estilo aí, hein? Porra, meu irmão, estava indo dormir. Velho. Obrigado aí, pessoal, por me botar. Eu estou aberto, não sabia que tinha essa discussão aqui. E, cara, pode me mandar o link que eu entro sempre, não tem problema nenhum. Pode. Seguinte, alguns comentários. A apresentação do Ernesto foi excelente. Ele falou muito bem, preparou, a gente viu que ele preparou muito bem. Agora, tem algumas considerações. Eu acho esse estudo totalmente falho. Desculpa, mas eu acho ele totalmente falho. Primeiro, você não tem como calcular dano renal em um paciente com dois rins. O único estudo que pode avaliar dano renal medindo creatinina sérica é o estudo se você fizer só cirurgia em rin único. A gente tem uma série de oito pacientes com rin único, todos com isquemia. Cara, nenhum teve necrose tubular aguda, nenhum teve elevação de creatinina, mas é uma série muito pequena. Entendeu? Então, assim, é falho. Tá? É válido você dizer isso, mas é falho. Uma vez eu ouvi o Dr. Fernando Vaz numa reunião falar uma coisa muito interessante. É o seguinte, você pode aguentar ficar um minuto embaixo d'água, ele pode aguentar ficar dois minutos e o outro pode aguentar ficar quinze segundos. Cara, é a pessoa, cara. É a pessoa. Igual o Fernando, tá lá no jiu-jitsu, arrocha o pescoço do malandro, o malandro não bate. O outro apaga. É a mesma coisa, cara. Então, é da pessoa. Ponto. Então, tem alguns pacientes que são mais frágeis que você vai ter que optar entre fazer uma cirurgia sem isquemia ou fazer uma cirurgia com isquemia e você poder perder seu tempo lá na tua isquemia. Segunda coisa, nefractomia parcial minimamente invasiva sem isquemia. Eu acho uma porcaria. Eu acho que só se for um caso muito selecionado porque o campo fica ruim, arrisca você deixar tumor, deixar margem positiva, você vai ter que sair correndo. Eu até preparei um vídeo pra mostrar semana que vem e vocês vão ver como é que é. Então, na minha opinião, a isquemia não tem problema. Pra vocês terem uma ideia, na minha série da minha tese de doutorado, foram 150 pacientes operados. 140 com isquemia, tá? Seja arterial ou seja arterial e venosa. O Pedro, por exemplo, operou os dele todos com isquemia arterial somente. Eu, a maioria com isquemia arterial, o miofon pau a pau. Eu fiz clínice de creatina pré e pós-operatório. Clínice de creatina mesmo, clínice de 24 horas, tudo dosado, bonitinho. Nenhum paciente teve alteração. Nenhum. E eu tinha paciente com várias comorbidades na coorte. Então, assim, você avaliar isso dessa forma como eles propuseram nesse trabalho, eu acho falho. E o trabalho do Pareca é um trabalho clássico que deixou a gente aliviado no sentido de fazer isquemia. Todo mundo fazia uma efectomia parcial minimamente invasiva, tinha esse calo. Ah, não, tem gente que opera aberta, fica apertando o parêntema lá para fazer isquemia e ver. E aí você viu que tanto faz você isquemiar um rim em 10 minutos, 15 minutos ou uma hora. Aí teve um caso de uma hora de isquemiar. Então, isso aí trouxe um alívio muito grande para a gente para a gente poder fazer isso dessa forma. Eu acho válido a discussão, mas na minha opinião esse artigo não vai acrescentar muita coisa. E outra coisa, ele não avaliou a função renal a longo prazo. Um exemplo clássico foi esse caso que a gente teve na outra semana que o paciente fez a anefectomia parcial que a gente teve uma avulção do uretero. Aquilo ali foi uma avulção. O Aloysio entrou na ureteroscopia do paciente e viu. No primeiro dia o doente treinou 200ml. Por que ele treinou 200ml? Porque o rim não estava funcionando. O que estava segurando a função renal dele era o outro rim. E aí, no terceiro dia o rim abriu e ele começou a treinar 800 mil. O que aconteceu? Foi uma avulção ureteral, o rim parou de funcionar no primeiro e no segundo dia. No terceiro dia começou a funcionar muito, a urinar muito. Fez uma necrose tubular aguda. E a gente vê. E a maioria dos pacientes, se você for dosar a creatinina sérica dele no pós-operatório, está de nefrectomia total, você vai ver que no início ele vai com a creatinina, toca um pouquinho, aí daqui a pouco quando a creatinina estabiliza, você manda ele para casa, doas aquilo daqui a um mês, dois meses e a creatinina dele voltou ao normal. Então, no meu ver, esse artigo não acrescenta muita coisa não, cara. Desculpa. Gente, alguém mais quer fazer algum comentário, alguma pergunta? perguntas, residente? Paulão, finalizar? Eu fiquei com uma dúvida lendo o artigo, que assim, até que o professor Vitor falou sobre você fazer a cirurgia sem isquemia, a questão do sangramento, tudo. Fica até a dúvida, porque no artigo ele, na parte de discussão, ele fala que provavelmente as cirurgias abertas mostrou uma piora da creatinina, da taxa de filtração glomerular, maior na cirurgia aberta, não só por agressão, mas por causa de controle de sangramento, sangra mais, as cirurgias minimamente vazias, você tem menos sangramento, tudo. isso em casos de isquemia. Em casos que você não tem isquemia, você pensa assim, ah, não vou isquemiar o rim para melhorar a função renal no pós-operatório. Isso não poderia ser pior, na verdade, visto que eu vou ter mais sangramento? Existe alguma coisa que fala em relação a isso? Deixa eu falar. Ernesto, uma mensagem importante que tem que passar sempre quando vai falar sobre isso é o seguinte, a técnica cirúrgica ela é um meio, entendeu? Seja uma nefrectomia parcial, robótica ou laparoscópica pura, você nunca deve mudar o seu tratamento cirúrgico baseado na técnica que você quer fazer. Entendeu? Quando você fala em termos de sangramento, hoje em dia, a maior parte dos estudos nos mostram que os resultados oncológicos são similares, você fazendo aberto, laparoscópica, robótica. A robótica hoje se fala muito em relação ao tempo de isquemia menor, mesmo a gente sabendo que isso possa não influenciar tanto, mas tem a ver com o tempo de isquemia menor. Mas assim, se o seu tratamento vai ser uma nefrectomia parcial e você não dispõe do robô ou da laparoscópica, você faz aberta. E na aberta, o principal ponto contrário, pelo menos na minha opinião e ao que a gente lê, é em relação ao tempo de internação, dor, sangramento um pouco maior, mas em termos de insuficiência renal aguda, dano renal, perda de função renal, honestamente, eu não vejo diferença nenhuma e se o artigo deu essa informação, eu acho que pode não ser o mais correto. Na verdade, a cirurgia aberta tem a ver com esses outros fatores mais com o aspecto de reabilitação do paciente do que o tratamento oncológico dele ou aspectos funcionais do rio que fica. Inclusive, Ernesto, no trabalho que eu citei do PAREC, ele fala independente da técnica aberta ou minimamente invasiva, o dano renal seria o meio. Alguém quer falar mais alguma coisa, mais algum comentário? Alguma pergunta? R3? R3 não é muito participativo não, acho que eles só ligam a câmera aí. Meu irmão, tem que botar nego assistindo, não pode a câmera desligada não. Esses malucos estão tudo aí, agora ligou. Ah, ligou. Agora ligou. Ligou um ali, agora os outros aqui, a gente está falando. Vitor, semana que vem você vai falar sobre o que mesmo, exatamente? É parcial robótica que vocês queriam, não é? Tá bom, tá bom. Vou fazer um negócio bem prático de parcial robótica e vou mostrar uns casos bizonhos que eu tenho aqui. Maravilha. O João levantou a mão? Ah, só para falar que está aí. Beleza. Então é isso, gente. Vamos finalizar, né? Finaliza aí, Fernando. Beleza. Valeu, pessoal, deixa eu ir lá. Quem finaliza é o Gênia. Buenas noches. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Até amanhã. Boa noite. Valeu, até amanhã. Valeu, Garella. Ela...